Estará conosco um professor de ciências militares do Exército Brasileiro, Sandro Teixeira, e já aqui conosco, vocês já estão vendo aí na tela, o embaixador Sérgio Florencio, que tem no currículo ali uma passagem pela Embaixada do Brasil em Teherã, e diversas idas também à Israel. Muito bem-vindo, embaixador. Obrigado pelo convite, um prazer. E o Lorival Santana aqui comigo, meu amigo, parceiro de todo dia. Bom, gente, vamos fazer como estamos fazendo todos os dias aqui, dar uma situada para quem nos assiste do que foi esse sexto dia de guerra. Além das hostilidades entre Israel e o Hamas, também aumentou a violência na Cisjordânia, em Jerusalém Oriental. Segundo o Ministério da Saúde Palestina, 36 pessoas já morreram em confrontos. O sexto dia da guerra foi de agravamento da situação humanitária e de mobilização do Exército de Israel na fronteira com Gaza. Veja na reportagem de Saulo Tiosi. Forças especiais de Israel retomaram um posto avançado no sul do país. O local, invadido pelo Hamas no sábado, é estratégico para a segurança na fronteira. Um suspeito de pertencer ao grupo extremista foi encontrado e preso. Outro suposto integrante foi capturado no mesmo local do Festival de Música Rave. A prisão aconteceu enquanto o Exército vasculhava a área. Até hoje, permanecem as marcas dos horrores daquele dia, quando o Hamas executou só aqui 260 pessoas. 1.300 ao todo em um só dia. O Hamas ainda continua lançando foguetes nas cidades perto da fronteira. Mas eu preciso sair porque pode ter um míssil dentro da minha casa. Essa é a situação que vivemos. Não temos dia e não temos noite. Eu vou despertar minhas crianças. A contra-ofensiva de Israel por terra é esperada a qualquer momento, com tanques se posicionando em número cada vez maior na fronteira. A faixa de Gaza está devastada após dias de intensos ataques aéreos. Israel afirma que busca apenas alvos do Hamas e da jihad islâmica. E afirma que o território palestino não receberá energia, água ou combustível até que o Hamas liberte os reféns, estimados em 150. Sem suprimentos, a crise humanitária se agrava. Dezenas de brasileiros tentam sair. Gente, a situação está ficando cada vez pior do que antes. Olha lá, tem um ataque lá na minha frente. Gente, eu e minha irmã estamos com medo, tanto medo, querendo sair daqui o mais rápido possível. O Brasil, que ocupa a presidência rotativa do Conselho de Segurança da ONU, convocou uma reunião amanhã para discutir a criação de um corredor humanitário que possa permitir a retirada em segurança dos refugiados. Nesta quinta-feira, o presidente Lula se manifestou nas redes sociais. Disse que falou por telefone diretamente com o presidente de Israel, Isaac Herzog. Agradeceu o apoio à retirada dos brasileiros e reafirmou a condenação do Brasil aos ataques terroristas. Lula ainda se colocou à disposição para encontrar um diálogo de paz. A União Europeia declarou nesta quinta-feira que Israel tem o direito de se defender, mas de acordo com o direito internacional, e pediu que os palestinos tenham acesso a alimentos, água e medicamentos. Em entrevista à âncora da CNN, Christiane Manpur, o conselheiro do primeiro-ministro de Israel disse que quem começou a guerra e viola os direitos humanos é o Hamas. O que eles fizeram ao sequestrar todas essas pessoas, mais de 100 pessoas, isso viola todas as leis internacionais. É um comportamento inaceitável. E a mensagem da comunidade internacional deve ser clara, muito clara, inequívoca, que o que devemos ver é a libertação imediata e sem condições de todos os reféns. Eles declararam guerra contra o meu país. Nós não quisemos essa guerra, mas vamos responder com força e vamos encerrar essa guerra. Nós não a começamos, mas nós a terminaremos nos nossos termos. Vamos lá. Embaixador Sérgio Florencio, muita satisfação tê-lo aqui conosco. E eu já queria te ouvir sobre esse grupo de países, o Brasil, inclusive, apelando para que sejam consideradas questões humanitárias em Gaza. Inclusive, tem uma reunião amanhã do Conselho de Segurança da ONU sobre isso. Israel, na sua visão, fica ou ficará sensível a esses apelos ou nada vai segurar Israel nessa contra-ofensiva contra o Hamas? É muito compreensível que o Brasil, em grupo de países, tenha lançado uma iniciativa de caráter humanitário para tentar fazer com que Israel se sensibilize para os horrores da guerra. Mas, tudo indica, pela tradição de Israel, de resposta israelense a ataques de grupos terroristas, que o efeito será muito pequeno. Na verdade, o ataque surpresa do Hamas foi inédito em sua dimensão, na sua extensão brutal. E a tomada de reféns, cerca de 100 reféns, marcou muito, intensamente, a autoestima israelense. Então, a contra-ofensiva israelense também reedita o grau de barbárie que teve o ataque surpresa por parte do Hamas. E acredito que seja muito difícil, antes de que haja uma destruição muito significativa do Hamas, que esse esforço meritório humanista por parte do Brasil e de outros países tenha algum efeito concreto sobre o terreno. Bora, Lorival. O tabuleiro geopolítico se mexeu bem hoje, duas reuniões muito importantes, como eu disse na abertura aqui do programa, uma do Netanyahu com o Antony Blinken em Jerusalém, muito significativa, e outra do ministro da Defesa de Israel com o ministro da Defesa da OTAN em Bruxela. E, por outro lado, também a Rússia criticando ali bombardeios de Israel em Damasco e Alepo, na Síria. São sinais, na sua visão, claros de que já estamos evoluindo para algo mais global? É, vamos dar esse contexto, né? Em primeiro lugar, ao longo da guerra civil na Síria, a Rússia, que tem ali a soberania aérea, impediu a Síria de reagir, responder às incursões aéreas de Israel, que bombardeou, muitas vezes, posições do Hezbollah e de milícias iranianas, propriamente ditas, no território sírio, a ponto de a Rússia ter dado apenas baterias S-300 antiaéreas para a Síria, mas não S-400, que teriam a capacidade de atingir as aeronaves israelenses. Essa é uma das explicações de por que Israel não apoia a Ucrânia na guerra contra a Rússia. Existe outra, naturalmente, que são as populações judias, tanto ucranianas quanto russas que vivem em Israel, haveria uma desestabilização social no país. Bem, mas hoje foi diferente. Israel bombardeou as pistas de pouso dos aeroportos de Damasco e Alepo, no norte, né? E a Rússia protestou, dizendo que os estados precisam agir de forma responsável para evitar uma ampliação do conflito. E o que aconteceu entre aquele período todo da guerra civil e este momento novo para a Rússia? É que hoje ela depende do Irã. O Irã fornece drones para a Rússia, que são muito importantes para ela levar adiante a sua campanha contra a Ucrânia. Por outro lado, você fala da reunião com a OTAN, também bastante importante. É claro que a OTAN e os Estados Unidos estão percebendo essas situações, esse novo tabuleiro. Então, e aí Israel fez uma forte aproximação com a OTAN. A OTAN, como aliança em si, como instituição, não pode apoiar militarmente Israel, porque Israel não faz parte da OTAN. Mas países membros da OTAN, individualmente, falaram que o que Israel precisar de ajuda militar vão oferecer. E o Reino Unido, que é uma das maiores potências da OTAN, está enviando um grupo de batalha naval para apoiar Israel. E os Estados Unidos estão enviando o seu segundo grupo de batalha naval, depois do USS Gerald Ford, que é o maior porta-aviões do mundo. Então, de fato, existe aí uma configuração política. Ainda é política, não é nada de ação militar. Mas a política das tensões, a geopolítica mesmo dessa situação, está se movimentando, sim. Embaixador, o senhor teve ali, o senhor se viu no Teherã, inclusive na época da Revolução iraniana, o senhor teve algumas vezes em Israel, inclusive em momentos de conflito do Israel com o Hezbollah. Na sua leitura, a presença do Antony Blinken em Israel e essa entrada ali da OTAN, pelo menos no debate ali, como falou o Lorival, funcionam no sentido de conter a entrada de países árabes e do Irã na guerra, ou pode ter um efeito até contrário, de estimular que esses países, outros países árabes ou apoiadores do mundo árabe e o Irã entrem na guerra? Qual que é o efeito disso? Caio, o grande pesadelo para Israel e para os Estados Unidos nesse momento é a guerra transcender o âmbito regional e ganhar uma participação de outros atores extra-regionais. Na verdade, já no âmbito regional, o primeiro pesadelo é a eventual participação do Hezbollah, uma participação massiva, porque o Hezbollah já assumiu a autoria de alguns atentados, lançamento de foguetes. Mas, na verdade, a prioridade número um para os Estados Unidos é evitar que outras potências venham a participar do conflito. Isso ficou muito evidente na primeira mensagem do Biden, quando ele diz, ele declara uma solidariedade sem limites com o Israel e adverte outras potências para que não se envolvam no conflito. Além dessa retórica, houve medidas de fato como a colocação do maior porta-aviões do mundo próximo de Israel, numa mensagem clara para impedir o envolvimento de outros países. Eu acredito que essa declaração de países membros da OTAN vá na mesma direção de funcionar como um elemento de dissuasão para que a Rússia, a China e outros países venham a ter um envolvimento maior no conflito. Eu acredito que são medidas que têm um efeito simbólico, mas que podem ter uma consequência prática também. Lourival, hoje um dos fatos do dia, também nessas reuniões que estamos tratando aqui, foram a exibição de fotos de um bebê morto, de crianças mortas pelo Hamas. Essas fotos foram exibidas por autoridades israelenses, autoridades do mundo, dentro ali de uma estratégia, pelo que me pareceu, para conter esse debate que grande parte do mundo apresenta a Israel, de que é preciso olhar o aspecto humanitário sobre a população de Gaza. Essa estratégia, você captou se o mundo reagiu positivamente a essa estratégia israelense, de fazer um contrapeso da população de Gaza com as vítimas do ataque a Israel? Sim, e em primeiro lugar, fazer uma observação, já que foi espalhada uma fake news, de que havia bebês decapitados e não existem essas imagens. A CNN não confirmou a existência disso e hoje isso, de uma certa forma, ficou comprovado, porque isso não foi apresentado. E se ele tivesse, teria apresentado tanto o Netanyahu em Jerusalém, quanto o ministro da Defesa em Bruxelas, porque apresentou um bebê com muitas marcas de balas, já uma imagem realmente angustiante, terrível. Também crianças mortas que foram amarradas e mortas e também um soldado decapitado. É isso que foi apresentado, que certamente é o que Israel tem de mais chocante e que é evidentemente muito chocante mesmo, desumanizante. Bom, sim, é claro que isso causou uma comoção. Os ministros da OTAN reagiram. O próprio Jens Stoltenberg, que é o secretário-geral da OTAN, fez uma declaração a respeito disso, que isso realmente é algo inaceitável e, da mesma forma, o Antony Blinken, secretário-geral. Agora, Israel, se não agir com contenção na faixa de Gaza, ele pode perder parte desse momentum em favor de Israel. Porque as imagens, a situação na faixa de Gaza está se agravando drasticamente. Escombros de prédios residenciais, escolas onde estavam abrigadas pessoas deslocadas, escolas atingidas por bombardeios, ao menos 12 funcionários da ONU mortos por causa exatamente desses danos colaterais. Existe um desafio aí. Realmente, o Hamas usa áreas residenciais para disparar os seus foguetes. Eu vi isso em 2014 na faixa de Gaza. E também o Hamas ocupa prédios que também são ocupados por civis. Dito isso, um Estado, ele tem responsabilidades perante a legislação internacional. Grupos também tem, mas é proporcional ao que representa um Estado, nação, diante da lei internacional, espera-se uma responsabilidade de um Estado. Então, é claro que existe uma comoção ainda, mas essa comoção agora vai se dividindo também, em parte também com relação ao que os civis estão sofrendo. Isso se aplica também ao bloqueio que Israel está mantendo de combustível para a eletricidade, de água e de alimentos e de tudo, de medicamentos. E aí você vai vendo o drama da população, que é uma população inocente, que não tem para onde fugir, não tem bunkers, não tem sirene, não tem domo de ferro, não tem algumas proteções que a população civil israelense tem. E não estou minimizando o sofrimento da população civil. O ataque do Hamas foi algo absolutamente bárbaro e terrível e avassalador. Mas um bombardeio de um Estado, de uma força aérea instituída, um Estado que faz parte da ONU, ali bombardeando dessa forma, é um desafio separar o que é civil do que é militar, no caso do Hamas, mas é um desafio que as forças armadas israelenses têm de ser capazes de lidar com ele. Embaixador, na sua visão, o cálculo de Israel é dizimar os extremistas do Hamas e depois caminhar, eventualmente, para uma solução de dois Estados? A expectativa da comunidade internacional, eu diria, era de que a tática e a estratégia de Israel não seja a de destruição total do Hamas, porque isso teria um efeito devastador em termos de reação da opinião pública internacional e um efeito humanitário desastroso para as populações residentes em Hamas. O fato de Hamas ter iniciado um ataque surpresa de proporções inéditas e avassaladoras colocou Israel numa posição de maior compreensão por parte da comunidade internacional. mas se a estratégia israelense seguir o curso de uma destruição total do Hamas e seguir o curso contrário a todos os princípios humanitários de bloquear acesso a água, alimentos, eletricidade, gás, e isso poderá, de fato, colocar a opinião pública mundial muito contrária à Israel. Eu acredito que, em função da devastadora dimensão do ataque do Hamas, o governo Netanyahu perdeu muita credibilidade e foi obrigado a formar um governo de emergência que tem não só os elementos tradicionais, as figuras tradicionais do governo Netanyahu, ou seja, os religiosos ortodoxos e a direita radical, mas esse governo de emergência que se formou, ele incorpora também figuras liberais, figuras moderadas. Eu espero que a influência dessas faturas mais moderadas nesse governo de emergência tenha um efeito no sentido de evitar que se chegue a uma destruição de proporções absolutamente condenáveis da faixa de Gaza. Mas, num primeiro momento, é inevitável essa reação destruidora por parte da Força Aérea Israelense. Então, vamos lá, vamos lá.